E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra, me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei sua, para o seu trio, mas acho que você esqueceu, que quando você chamou pro X1, Dudu, Gantt, você perdeu. Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu tô acelerado, eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu, agora mano pode pá, então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano, pode patrota que eu atingi agora, pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel, se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei, eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um coro, você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro. Ei! Caralho, eu tô na tua frente, o cantinho é competente, mas o Berto Montru dá ele em frente. Eu tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo, Prado, o Cante tá muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu, eu inclui vocês três de vez, não importa se for no S em São Paulo, eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga, pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Para com isso, eu te falei que ia tomar uma suma, hip hop pra mim é compromisso. Ei! Vem, 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 vem! Jogaram pra cima! Vamos lá, vamos lá, vamos lá E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Mas e quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Sem maldade Eu te respeito e te considero JP Mas tem gente muito importante me assistindo Eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali Te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado eu vi eu ganhando da prata E hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo Engraçado assim Sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga É arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota Você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self-service E vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o Prado veio pra te matar Sua self-service, a minha é delivery A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar A sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo, Prado Eu vou mostrar que agora Você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete Só que você se compromete Ai quem dera uma self-service Pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora já que já tá fluindo Ai quem dera se a self-service Mas isso não tá servindo Se serviço você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só com a self que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live Você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E você era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Camus, no momento decisivo Sobrou o fraco do Jaya Tiraram dor do meu trio Nadaram, nadaram e morreram na praia Vou te bater de novo Eu tô tendo rejavu Dá aquela ver no espírito Santo com os punk e você junto com o Dudu Para de falar de passar do mano Você sabe que você tá louco Nadam e morreram na praia Tô na praia com a água de coco Olha só mano Você sabe nada meu mano Agora eu falo pra você Eu nadamo, nadamo, nadamo Essa é a Cielo, pode ver Tá ligado que eu faço essa rima Esse mano no final vai tomar um pau Você tá bebendo com água de coco Eu te ganho e curto o ferro e o litoral Sabe como é que é Pra mim você nunca foi repentista Depois que eu matar o Jaya Eu vou partir lá pra baixar dessa artista Eu já termino esse mano Agora meu mano Você sabe ligado Você não tá no litoral Termina aqui, é torado Mano eu acabo contigo Meu mano Agora eu falo por favor Ele quer falar de praia Jaya lá de Salvador Você sentou pra arrancar grito Não tá pronto pra guerra Então deita Que hoje você pá debaixo da terra Ele é de Salvador Eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia Do que no Rio de Janeiro Rima de 3, 2, 1 Digo que eu sou de Salvador Vai tomar rasteira Mostro pra você Isso é capoeira Isso é Salvador Olha na moral Só pra te lembrar Lembra a parada do mortal Que incrível hein mano Caralho Esse moleque é doido Freestyle 3, 2, 1 Rima Eu não sei porque voltou Da aposentadoria Quem não ganha na rima Pela pra coreografia Vai se fuder Eu já tô cansado de bater em você Coreografia Esse mano é loco Te mato agora que eu sou hip hop Eu provo que ele tá de hip hop Ai preto Ganhei no Tik Tok 3, 2, 1 Sabe que eu não tenho dó Ei Presta atenção Que cê entrou no B.O. Você vai perder E vai ficar só Aqui tem dois monstros do S O 90 e o Feijão E tem três com o Dudu Você não sabe contar Por isso que tomou no cu 3, 2, 1 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem Nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui E a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco Que só vive no passado Caralho Minha rima não quer pop Dois monstros de São Paulo Tão aqui O Coel E o Bob Demorou Mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro Veio falando Que é nossa vez É a sua De perder E de ficar no desfalque Cê trombou na final Um maloqueiro Que nem o Krauk Nem diz falque mano Eu vou te bater Tem uma coisa agora Só pra te dizer Mano agora mano É uma turno free Benzema Vini Jr Rodrigo É Real Madrid Tudo bem Cê manda mal Cê pode ser Madrid Mas no Rap Truta Cê não é real Ei Faz uma reza Só bala de passado Mas a última Que ganhou Foi com César Foi com César Mas você esqueceu Que quando se juntamos A última vez Vocês perdeu Não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra Pra dormir Bem lembrado A última vez A gente perdeu Eu te dei um pau No mar de monstros Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstros Outra no Rio de Janeiro 3, 2, 1, 1, 2, 3 Pode ser no mar de monstros Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk Jason no Kistall Lake Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga com o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga com o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Vamos lá, vamos lá Votação, primeiro round da grande final É com vocês, plateia Barulho pra Nell, Kurt e Prado Barulho pra JP, John e Dudu Pela plateia, Nell, Cante e Prado, jurados em 3, 2, 1 Unânime, 1 a 0, Nell, Cante e Prado Recomecem, filho Segundo round Eu, nós que volto Levanta a mão, na boa humildade, Batalha da Aldeia O bagulho é só o primeiro round, não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta Levanta a mão aí em cima também, na boa humildade Certo? Isso é evento de rap, caralho Não é teatro não, levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora, DJ do France Geral, de novo, na boa humildade, na boa humildade, porra Que é isso? Que é isso? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Eu vou ver, eu sou o Thor Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu sou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Pera aí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vida bandida, engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você é bem slow Só que o Kandi vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Kandi Truta é luva de pedreiro Ah, yeah Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro Put line na cara Receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falando do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador mostrei Dua geração dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste Ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante Tem a louva de pedreiro Mas você não tem o Drip de MC Pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Para com isso Você sabe que eu passo improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu já ensino minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro Eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jairo participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jairo que ele é meu irmão Ah, essa é a saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonou o Big e o Apollo pra rimar com o trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype Eu antecipei até o fim Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada RimaSoloHD aqui Tamo junto É nóis